Camisa 10 Nem precisa falar Você já percebeu? A gente tá tão distante Você e eu não é mais o clima adiante Já percebi, já entendi aonde quer chegar Já faz um tempo que eu também queria te falar Que o câncer tu mudou, o beijo congelou O assunto acabou e a cama Nem precisa falar Nem lembra a última vez que a gente fez barulho Até o chato do vizinho reclamar Até o que tinha que dar Nem precisa dizer que acabou Que o nosso tempo esgotou Pra algum empreendedor uma cama fria basta A gente até tentou Foi bom enquanto durou Mas quando acaba até o ciúme não sobra mais nada Não sobra 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 nada